Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, está eu e o Fernando, e aí Fernando, beleza? E aí Thiago? Cara, passaram um casarão, acabaram de passar esse casarão pra nós, né Fernando? É isso aí Thiago Pessoal, a gente passou no mercado agora O senhorzinho pegou e acabou de passar essa casa aqui pra nós A casa da baronesa, se liga só Fernando, que mansão é essa, velho? Essa é, ficou de bola, hein cara? Olha cara, esse coqueiro, que imagem, olha aí cara, que imagem mais linda, mano Nossa, você é louco Pessoal, o que que foi nos passados? Ele não sabia muito bem a história daqui do local Ele falou que aqui morava uma baronesa Diz que ela era uma mulher muito ruim Ela era a baronesa do café, uma coisa assim, né? Era plantação de café, né? Era época do café É, ela era uma mulher muito ruim, maltratava as pessoas E ela era muito apegada na casa dela E disse que a mãe dela morava junto com ela num cômodo, né Fernando? Ela maltratava a mãe dela, cara, disse que era... A coisa era tensa, pessoal Ele não deu muita informação pra gente Eu acho até que ele sabia mais coisas Mas ele não quis falar, cara Ele sabia sim, ele não quis dar muito detalhe, né? Mas disse que ela era muito ruim Era muito ruim, cara, uma baronesa muito ruim E ele pegou e falou pra gente Vim aqui fazer a exploração E eu vou estar voltando à noite fazendo a investigação sobrenatural Porque ele disse que aqui é muito assombrado Que a baronesa aparece aqui Muita gente já viu a baronesa Isso é louco, hein, mano? Vixe, mano, esse negócio é crente, cara Será que a gente consegue entrar? Rapaz, estamos muito doidinhos, né? Galera, deixa muito like Se inscreve no canal E bora pra mais uma exploração Pessoal, se liga, mano Essa é a casa da baronesa Fernando, eu tô vendo um portãozinho ali Será que tá aberto, mano? Rapaz, que detalhe essa casa Tem que dar pra ver de longe, hein? Olha aí Mano É muito top, velho Sério, galera Fernando, deixa eu mostrar essa frente aqui pro pessoal ver Galera, se liga Olha a casa da baronesa, mano Olha a escada Top, top Fazer as honras, né, galera? Baronesa Cara, olha isso, mano É louco Olha aí Tinha um negócio de balanço ali, Fernando Ó Cara, que pena que eu não tô com o drone aqui, cara Imagina o drone desse aqui, mano Galera, olha essa imagem, mano Isso é louco, velho Que casa sensacional Ó, murada com Com gradinha Que devia ser um balanço Ela devia ter filhos, né, cara? Essas gradinhas, Thiago É importada Importada, né? É Ô, Fernando Vai ali e abre os braços ali, ó Pra o pessoal ter noção do tamanho dessa janela, mano Abre os braços Ó Olha lá, galera Ficou com o facão, ó Só pro pessoal ver, ó Não chega, galera, ó Fica aí, Fernando Ó, não chega, cara, ó Falta um pouco É muito grande, velho Muito grande mesmo Com o facão não chega O pessoal é Cara, é muito grande É, né, informa os detalhes aqui dessas Então, cara, olha aqui, galera Tem a janela aqui, ó E olha o tanto de teia Pode, broça Aqui, Thiago, ó Será, mano? É, tem que ver essas voltinhas Ah, é verdade Vamos na volta, né Ali em volta primeiro Aí a gente Por todo, cara Só vê se tá aberto aí, cara Quanto que não vai a porta não, né, Thiago? Então Tá aberto? Tá aberto Tá, então costa aí Fechou Vê aquela ali, se tá aberto Festa fechada? Trancada? Trancada Galera Thiago Furacão na casa da Baronesa Cê é louco Olha essa janela Hum, cara Aqui é um corredorzão, mano Olha Olha isso Vai, fô E aqui parece que é outra casa, velho Dizem que eu tinha Se eu colocava seis janelas desse tipo aqui, ó Tinha muito dinheiro, Thiago Opa Um largato ali, mano Vai lá Vai lá Um largato ali, galera Estão correndo Oxi Tem um buraco aqui Nossa, Fernando do céu Olha Olha isso aqui, cara Ui, tem um desenho ali, mano Um bom Cara, será que aqui Será que era aqui que era Onde a mãe dela ficava? Com certeza Porque parece que não tem Parece que é separado, né? Ela separou a casa, ó Ah, cara Vai ver Aqui era a casa da mãe dela Será que tá aberto aí, mano? Vê aí Nossa, velho Peraí mesmo, Thiago Licença Olha, tem pia aqui Olha, um largatinho lá correndo Cara, tem imóveis aqui, mano Geladeira Vai deixar as coisas aqui, Thiago, ó Galera do céu Café, né? Café, mano Olha, isso aqui é tabu de carne, mano De vidro, velho De vidro, hein? Abre essa geladeira aí Vamos ver Tem nada Tem nada Caraca, né? Parecendo que era a bela aqui, né, Thiago? Vê aquele corte desse Tem alguma coisa ali, Fernando? Tô sem a boca hoje Mas vou pegar Nossa, se tinha alguma coisa Quebrou Ah, mas também tava tudo Não tinha nada, não Ó, só essa tampa Chegou a quebrar, ó Pior Caraca Esse aqui é antigo Esse aqui é de pôr bala Ah, é de pôr bala mesmo, velho Ô, Fernando Eu tô achando que aqui Era a casa da mãe dela Aqui era a casa da mãe dela Porque ele falou Ele falou assim Tinha um cômodo Que ele deixava a mãe dela Aqui tá aparecendo uma casa Assim que Eu acho que ele deixava a mãe dela Ele não Ela, né? A varonesa Ah, é certeza, Thiago Pra você ver como que ela era A mãe foi isolada a mulher aqui, né? Então, cara E aqui, cara Olha ali, mano Olha, tem um cômodo aqui, Fernando Tem mais uma aqui? Uma televisão, galera Ah, né? Pintura aqui Ah, essa pintura aqui Eu queria dar uma olhada Chave, esse cômodo Esse teto aqui vai cair, hein? Vai mesmo, cara Nossa, galera Olha esse teto Vai, tá aí Pintura, mano Tá cheio da pinta Tá cheio da água Olha, ele tava aberto Ah, ele tá aberto Abre aí, vamos ver A parte dela era aqui, ó Caramba Olha esse esmolo Mano do céu A cama Nossa, a cama, hein? Nossa, a cama de... Olha o detalhe dessa cama Tira Cara do céu Isso é sensacional, Fernando Olha, você tem quase tela É, só pra você ver que é negócio de... Curativo, curativo Casas Aqui não tem nada Olha, eu vou tentar saber Vou tirar esse colchão só pra você ver Deixa eu ver Tem um gato de cobra aí, mano Quer ver? Olha só Olha essa cama, cara Galera, se liga Olha essa cama, mano Que cama louca, mano Que cama top E aqui, mano? É outro cômodo, velho Caramba, cara Eu acho que esse guardado aí Eu acho que guardado aqui Caramba, cara É um desenho Charlo, velho Tem remédio aqui Tem remédio? Caramba, tem remédio É que você acha que ele quer me falar, né? Olha, tem uma... Um crucifixo aqui Não, crucifixo? É Crucifixo, tem um preservativo Caramba, cara Parece que tem mais cômodo ali que eu vi Cara, tá pingando água toda na minha cabeça, galera Tua cabeça tudo molhada aqui, cara Olha, tem a aguinha aqui, Fernando Olha, tem dois cômodos aqui, cara Nossa, que susto, mano Pensa, aí, ó Da vó minha, mano Da mãe, né? É, da... De vózinho, quase, né? Da mãe dela Então Caramba, cara E olha que estranho esse negócio aqui na parede, cara Será que é isso? Deixa eu te amarra a ele também Cara, olha Olha isso aqui, mano Nunca vi um bagulho dessa cor, velho Nossa Verde, cara Verde, metálico, cara Que bagulho top, velho Esse esbitral é fundo, entendeu? Olha aí, galera Cara do céu Pra você ver, gente que tem dinheiro, esse faz bem alto, né? Caramba Faz bem alto, cara Nossa É, o facão nem pega Nem consegue ver E ali no fundo, ali Olha, fogão a lenha, mano Olha isso aqui Fogão a lenha Olha aí, que massa, velho Feito de barro, mano Barro, barro 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 estranho Caramba, hein, cara Uma bota aqui, mano Deveria ser dela E aberta aí, né? Ah, é um tanque Olha o outro fogão Aqui mais uma dispensa, deve ser Morcego tem de quilo ali Vê se tá aberto aí Tá fechado, hein? Tá fechado? Tá fechado O que será que tem aí? Porque logo é essa, né? Então Aqui tem um Uma janela, parece um banheiro, Fernando Cara, mas aqui tinha algum bicho aí Olha, não vi ver isso aqui, cara Cara Estranho É aberto? É o quarto, gente, ó Deixa eu ver Olha aí, galera, tenta me mostrar o máximo que dá ali Galera Certo O bagulho é muito louco Vocês tem noção que nós estamos aqui na casa da baronesa? Seguinte, galera Agora, Fernando Agora A gente vai entrar dentro da casa da baronesa Aqui eu acho que devia ser a casa da mãe dela A casa da mãe dela Não tem, né? Eu acho que era a casa da mãe dela Agora eu acho que esse casarão aqui é da baronesa Será que tem móvel, mano? Eu tenho certeza Ela separou a mãe dela do dela, hein? E galera Fica ligado no vídeo de amanhã Que vocês vão ver junto com nós A casa da baronesa Vou fazer outro vídeo entrando na casa da baronesa Se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal E até amanhã Tamo junto É nóis Falou Fui